Hoje nós vamos descobrir por que Gandalf não saía soltando fireballs para tudo quanto é canto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar esse TT ultra aguardado e muito pedido, já peço, dá aquele joinha aqui para a gente, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Gente, eu perdi o controle novamente. Na verdade, a gente está percebendo que a gente não está tendo mais controle sobre tantos pedidos. Ou seja, a gente sabe que existe o pedido, um número X de pedidos, mas a gente não está conseguindo mais pegar tantos os nomes. Então isso acho que é um processo que acontece quando a gente vai começando a crescer. Então nem tudo são flores, mas se você pediu para saber sobre magia, começa aqui a brincadeira. Vocês estão prontos? Porque esse TT aqui vai ser bruto e a gente tem que limpar a cabeça para desconstruir alguns conceitos. Então vamos começar conceituando magia no senso comum. Nada mais comum do que a famosa Wikipédia. Vamos ver o que a Wikipédia diz para a gente. A palavra magia provém do persa, magos ou magi, que significa sábio. Da palavra magi também surgiram outras tais como magister, magista, magistério, magistral, magno. Também pode significar algo que exerce fascínio num sentido moderno, como, por exemplo, quando se fala da magia do cinema. Em geral, quando pensa em magia, a gente costuma pensar em coisas meio Harry Potter, né? Uma palavra, um movimento e bum! Algo acontece, algo de fantástico acontece. Desde explosões, raios ou luzes, até controle de elementos e pessoas. Em geral, é algo inesperado, belo e poético. Mas nem sempre é belo. Claro que tem alguns rituais, ocultismo e até mesmo magia das trevas. Mas é sempre com uma finalidade de ter um efeito além do comum, além do que é esperado. Eu não tenho como conceituar mais do que isso, porque é um conceito gigantesco. A gente vai ter que fazer um trabalho histórico aí. E também não vou conseguir fazer isso para explicar a magia na Terra-média. Então, a grosso modo, a gente fica que esse conceito é um senso comum. Já conceituamos de forma geral e agora vamos falar de três itens muito importantes para entender como Tolkien pensava magia. Aqui na tela, estamos com um encontro entre Elrond e Eurus. O Elrond ainda novo na sua vida élfica e o Eurus já aí com a sua idade avançada. Por que eu estou colocando isso? Porque existem três conceitos para Tolkien que são muito importantes. Em suas cartas, Tolkien diz com frequência que o tema principal do Silmarillion e do Legendário são a Queda, a Mortalidade e a Máquina. Tudo isso está dito muitas vezes aqui, neste livro, que ainda não temos a edição nova. Mas esse livro aqui, as cartas de J.R. Tolkien, será a base para a gente falar de magia neste episódio do TT. Ano que vem Reza a Lenda que sai a nova tradução, já com todas as correções e tudo mais. Essa edição aqui foi traduzida pelo Gabriel Brum e a nova também vai ser. Vai ser uma revisitação do próprio trabalho do Gabriel. Então vamos conceituar esses três itens. A Queda, a Mortalidade e a Máquina. Tudo vai ter um TT sobre eles. A Queda vai ter um TT. A Mortalidade vai ter um TT. Mas eu vou resumir, senão a gente não vai avançar. As Quedas movem o Legendário. Elas são as engrenagens que jogam a história para frente. Para citar alguns exemplos, que elas têm ecos bíblicos e ecos mitológicos, nós teríamos, por exemplo, a subversão de Lúcifer, do Anjo da Luz, na figura da Queda de Melkor para Morgoth. Nós também temos o pecado original de Adão e Eva, cujo eco seria o exílio dos Noldor. A expulsão do paraíso seria o exílio dos Noldor. E nós temos também a destruição de cidades como Sodoma, Gomorra, cidades como Nínive, que a gente acaba encontrando na destruição e submersão de Númenor. Quanto à Mortalidade, uma pequena sinopse da Mortalidade é, ela é uma questão que aflige os homens quanto às suas vidas, a duração de suas vidas em Arda, e também aflige os elfos em dois níveis. Primeiro, aflige eles quanto à duração de suas criações artísticas, e aflige eles também com o mundo ao redor, porque o mundo muda, mas eles permanecem. Então, quando eles têm saudade de alguma coisa, eles são mais velhos do que aquilo, e isso gera um sentimento constante, linear, perene, de nostalgia, de melancolia. Por que falamos desses conceitos? Eles estão interligados e vão levar à máquina, à magia. Normalmente, a vontade de vencer a mortalidade de algo ou da própria vida, ou seja, a finitude natural das coisas costuma ser um gatilho para as quedas citadas. É sempre a vontade de vencer, de ser maior do que a natureza, geram as quedas. E a tentativa que eles fazem de vencer essa mortalidade é através da magia, através da máquina. Mas, afinal, o que é máquina? O que é magia? Agora nós vamos conceituar. Vamos ler uma carta. Olha que interessante. Essas duas condições isoladas ou juntas, a queda e a mortalidade, levarão ao desejo por poder, para tornar a vontade mais rapidamente efetiva, e assim a máquina ou magia. Com a última, tenham em mente o uso de planos ou artifícios, aparelhos externos, ao invés do desenvolvimento dos poderes ou talentos interiores inerentes, ou mesmo o uso desses talentos como motivo corrupto da dominação, de intimidar o mundo real ou coagir outras vontades. A máquina é nossa forma moderna mais óbvia, embora mais intimamente relacionada com a magia do que se costuma reconhecer. É um trecho pequeno, mas difícil. A gente vai ter que fatiar em dois pedaços. Indo para a fatia número 1, ele diz que a máquina são aparelhos, ou planos, ou meios, para se conseguir a satisfação de uma vontade. E normalmente é um efeito contra as leis naturais, muitas vezes acelerando, retardando ou forçando um processo. Nós temos hoje isso no mundo atual através da tecnologia e da ciência. A tecnologia e a ciência são a magia através de uma máquina, de um aparelho, de uma técnica. É uma mentalidade que o mundo moderno tem de fazer artefatos tecnológicos, como, por exemplo, o que estamos usando agora. Desse ponto de vista, os anéis de poder do Sauron e dos elfos são uma máquina e são magia. Máquina e magia são sinônimos. Vamos recapitulando com o tempo. Por que eu coloquei Eurus e Elrond? Porque aqui você tem os dois povos e como eles lidam com a questão da mortalidade e da queda de forma diferente. O que a ciência usa hoje são muitos cremes, muitas coisas, muitos tratamentos para retardar o envelhecimento. Trazendo para miúdos, isso tem a ver com a mortalidade, com a finitude das coisas. Acredito que estamos avançando. Estou tentando fazer da forma mais fácil possível. Já troquei aqui para o Saruman, o de muitas cores. Vamos ler outro trechinho da carta 131, que é a base desse estudo, para a gente continuar evoluindo na questão da máquina. É dito na carta. O inimigo, em sucessivas formas, sempre se ocupa naturalmente da mera dominação, sendo o senhor da magia e das máquinas. Mas o problema de que esse mal aterrorizante pode e surge de uma raiz aparentemente boa. O desejo de beneficiar o mundo e os demais. Rapidamente e de acordo com os próprios planos do benfeitor, é um motivo recorrente. Ou seja, muitas vezes a máquina e a magia podem se mascarar de um bom objetivo para fazer a dominação que deseja. E a gente viu isso na figura do Saruman e do Sauron. Porque é citada novamente, ou seja, é um segundo trecho, e a palavra dominação se repete. Como dito, o anel é tecnologia, é magia, é máquina, é poder. E Saruman deseja vencer o mal de Sauron usando os próprios meios do mal. E tenta, inclusive, convencer Gandalf com seu discurso sobre isso. Pois sou Saruman, o sábio. Saruman, o fazedor de anéis. Saruman de muitas cores. Olhei então e vi que as roupas que vestia, que tinham parecido brancas, não eram dessa cor, mas de todas as cores. E se ele se mexia, mudavam de tonalidade e brilhavam, de modo que os olhos ficavam confusos. — Eu gostava mais do branco — disse eu. — Branco? — zombou ele. — Servi para começar. O pano branco pode ser atingido. Pode se escrever sobre a página em branco. A luz branca pode ser decomposta. — E nesse caso, deixa de ser branca — disse eu. E aquele que quebra uma coisa para descobrir o que ela é deixou o caminho da sabedoria. Vocês ouviram aí esse trecho na linda voz do Matheus Taborda, nosso amigo da Nerdstore, e também do Nerdonautas, a fanpage parceira. Muito obrigado, Matheus. Desenvolvendo o conceito de máquina que é dito aí, Gandalf fala que você não pode quebrar algo. Porque é interessante, o Saruman de muitas cores, que é o Saruman traidor, ele é uma desconstrução do branco, que é a cor natural. Ele quer desconstruir o branco para ser algo além, para ser muito, para ser plural. E o conhecimento, no caso dos Istari, ele deve adicionar à natureza e não enfrentá-la. Existe um curso que o Padre Paulo Ricardo ministrou sobre o Silmarillion, o Senhor dos Anéis, e ele falou uma frase muito boa. Ele diz que Saruman tem uma cabeça de metal, rodas e engrenagens. Com certeza é isso mesmo. Para citar um outro exemplo mais vivo, que eu citei aqui e coloquei o Eurus, a mumificação que a gente via no Egito e o embalsamento, eles eram usados pelos Númenorianos, antes de sua queda, porque eles estavam com medo da morte e eles queriam vencer a morte. Ou seja, foram artifícios tecnológicos para manter o corpo, deter a ação do tempo. Agora entendemos o que é máquina. Meios, muitas vezes por artefatos ou dispositivos técnicos, que se assemelham ao que hoje conhecemos como maquinário, ciência e tecnologia. Esses meios procuram transformar o que é natural e, nas mãos erradas, são poder e visam a dominação de outras pessoas. Mais um exemplo disso. Estou dando vários para facilitar. Sauron, o Senhor do Escuro, queria transformar o mundo através da magia do Anel. Mas qual é a diferença entre Auli e Melkor, Sauron e Saruman, por exemplo? Eles são parecidos, mas são diferentes e eu vou explicar o porquê. Vamos falar aqui de um termo chamado Destreza Élfica, que é um termo que o Tolkien cunhou. Mas antes de a gente falar disso, vamos voltar à questão do Auli. Para explicar a diferença entre o Sauron e o Auli, a gente tem que voltar naquele trecho que a gente fatiou e fez uma fatia. Vamos ver a segunda fatia. Porque é dito, ao invés do desenvolvimento dos poderes e talentos interiores inerentes ou mesmo de seus usos. Aqui a coisa começa a clarear. A gente entra agora num termo muito importante que quer dizer talentos. Nessa mesma carta, Tolkien cita que o clã mais talentoso dos Elfos é o clã dos Noldor. Auli é o vala do talento manual, do trabalho manual. E ele é o mais amado pelos Noldor e pelos Anãos, além de ser pai dos Anãos. Sauron queria dominar e Auli queria a beleza da subcriação. A diferença está no motivo e na finalidade da magia. Uma visa o poder, a outra visa a beleza. Os Anãos e os Noldor, o clã élfico, não são só parecidos pela sua paixão pelas artes técnicas. Como em Eregion e Moria, existia um grande vínculo, uma real amizade e parceria. E foi justamente lá que Anathar, vulgo Sauron, usou sua magia e conhecimento para seduzi-los. Ou seja, é uma linha muito tênue. E foi justamente em Eregion que o Belo começou a ser pervertido para instrumentos de poder, ou seja, os Anéis de Poder. Aqui fica a dúvida, então, a pergunta. Exercitar ou desenvolver talentos também são um tipo de magia? E se sim, isso é ruim? Usar os talentos artísticos de criação é o mesmo que a máquina? Vamos ver um trecho de O Senhor dos Anéis. E você? Isto é o que seu povo chamaria de mágica, eu acho. Embora não entenda claramente o que querem dizer. Além do fato de usarem, ao que parece, a mesma palavra para os artifícios do inimigo. Mas esta, se você quiser, é a mágica de Galadriel. Você não tinha dito que queria ver alguma mágica élfica? Você ouviu aí a Galadriel na voz da Débora Grazola. Debs, muito obrigado, querida. Ficou linda a leitura. Aqui Galadriel levanta justamente a mesma pergunta. Ela fala do uso da mesma palavra para a arte élfica e para os artifícios do inimigo. Ela afirma que existe uma diferença entre os dois casos, entre a magia dela e a magia de Sauron. Novamente na carta 131, Tolkien reforça essa diferença. Olha só. Não usei a magia de maneira consistente e, de fato, a rainha élfica Galadriel é obrigada a advertir os hobbits sobre o uso confuso por parte deles da palavra, tanto por os artifícios e operações do inimigo, quanto para aqueles dos elfos. Eu não o fiz , pois não há uma palavra para o último caso, uma vez que todas as histórias humanas sofreram da mesma confusão sobre falar de magia. Mas os elfos estão lá em minhas histórias para demonstrar a diferença. A magia deles, a magia dos elfos, é arte, livre de muitas das suas limitações humanas, com menos esforço, mais rápida, mais completa, com produto e visão em correspondência, sem imperfeições. E seu objeto é arte, não poder, subcriação, não dominação e reforma tirânica da criação. A queda dos elfos está na cobiça e, em menor grau, na deturpação de sua arte em poder. Olha quanta coisa num trecho só. Ele está falando que a magia élfica é arte, é criação. E o grande problema é quando você tenta começar a deturpar e moldá-la para poder. E isso que é o problema. Por quê? Porque aí sim vira a máquina, os artifícios do inimigo. E uma outra coisa muito interessante nesse trecho é que ele fala que a arte élfica não tinha uma palavra para defini-la. Por isso que ela é chamada de magia por Sam e, eventualmente, pelo próprio Tolkien no mundo primário. Porém, em Árvore e Folha, esse livrinho aqui, que muita gente acha que é só um livrinho e é difícil pra caramba, é a base de quase todos os bons estudos de Tolkien, nesse livrinho aqui de 1938, o ano seguinte ao Hobbit, Tolkien usou um termo muito bom chamado destreza élfica. Falei que a gente ia chegar nele. E depois usou encantamento. Os dois são sinônimos. Ele mesmo usava o termo magia para a sua arte de homem subcriador de um mundo secundário, aonde ele faz imergir o leitor. Mas isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais pra frente, essa questão do encantamento no mundo primário. Podemos ficar, segundo o meu entendimento, segundo a minha conclusão, com o termo magia dividido em duas formas. A gente pode usar a máquina, que são os objetivos de dominação e poder, e destreza élfica barra encantamento para a arte, o talento, os dons dos elfos e para alguns poucos homens. E é um conceito que se mistura o mundo primário com o mundo secundário, aonde o próprio Tolkien tem sua destreza élfica e seus personagens também a têm. A destreza diz mais respeito a talentos e dons singulares, aqueles ímpares, que alguns filhos de Luvatar têm, normalmente com maior incidência nas artes. Exemplo disso, Fëanor para os trabalhos manuais, Galadriel para os trabalhos do corpo e da mente, Se você lembra, a Galadriel era uma atleta. Era uma mulher com 1,93m de altura, então ela era forte, vigorosa, uma atleta, e tinha o poder de ler mentes e penetrar nelas, conhecer o coração da pessoa. Isso é um dom, é um talento. E Fingrod Felagund, o meu elfo predileto, tinha o dom da música, das canções, tanto que ele enfrentou Sauron com elas e conversou pela primeira vez com os homens que tinham despertado e feito a migração até Beleriand. E agora começou a confundir? Vamos tentar clarear. Tolkien diz que os elfos eram como homens elevados e melhorados. Veja esse trechinho aqui. Eu diria que os elfos representam realmente os homens com faculdades estéticas e criativas aprimoradas em grande medida, maior beleza e vida mais longa, além de nobreza. Nós vimos que os elfos têm mais talento do que os homens, têm mais beleza, mais força, e ainda o que eles imaginam tem maior correspondência com o trabalho final. Muitas vezes você não imagina algo, mas a execução dele dá uma dançada. Nos elfos é o contrário. O que eles imaginam tem total correspondência com o trabalho que eles conseguem fazer. Não há imperfeição entre o que é criativo e imaginado e o que é realmente conseguido trazer para o mundo material. Por exemplo, imagine a melhor acrobata, o melhor músico, o melhor artesão, a melhor dançarina. Quando a gente vê os homens fazendo isso, até mesmo aqui no YouTube, se você digitar, tem gente que toca violão, parece que tem 50 pessoas tocando e é um cara só tocando. Isso já não parece magia quando a gente vê homens e mulheres fazendo coisas mágicas e fantásticas aqui no YouTube ou na vida real? Imagine os elfos, que são muito mais elevados e com capacidades artísticas muito maiores. Enfim, esse TT está gigante e eu vou ter que fazer o volume 2, explicando um pouquinho melhor a destreza élfica e o pensamento nas criações. Por que o pensamento? Porque eu sequer falei do pensamento. Nesses vídeos eu vou falar mais sobre os dons dos Eldar, dar outros exemplos, trazer conteúdos extra extraídos aqui de Árvore e Folha, a Lei das Cartas de J.R.R. Tolkien e exemplos dentro da obra mesmo. Aqui fica uma amostra para vocês entenderem o que eu estou falando de pensamento élfico. — São capas mágicas? Perguntou Pippin olhando-as admirado. — Não sei o que quer dizer — respondeu o líder dos elfos. — São trajes bonitos e o fio é de boa qualidade, pois foi feito nesta terra. São vestimentas élficas, com certeza, se é isso que quer dizer. Folha e ramo. Água e rocha. Elas têm a beleza de todos esses elementos sob nosso amado Crepúsculo de Lorin. Pois colocamos o pensamento de tudo que amamos nas coisas que fazemos. Mas são vestes, não armaduras. E não repelirão lanças ou lâminas. Mas vão servi-los bem. São leves de usar, quentes o suficiente e frescas o suficiente, conforme a necessidade. E vão encontrar nelas uma grande ajuda quando precisarem se esconder dos olhos inimigos. Se andarem entre as rochas ou entre as árfores. Realmente a senhora os tem em alta conta, pois ela mesma, com suas alhas, teceu esse material. E nunca antes tínhamos vestido forasteiros com as roupas de nosso próprio povo. Pois é. Vocês viram aí que os elfos colocam seu pensamento nas criações? Que coisa, hein? Ainda vamos falar sobre esses talentos, dons, destreza e pensamento. Trouxe aqui a Lúthien. Eu falei da melhor dançarina. Pois bem, se a melhor dançarina pode te deixar hipnotizada, Lúthien fez Morgoth dormir e toda a corte dele ali cair ao sono. Isso sim é hipnotizar alguém. Concluindo esse TT aqui ultra conceitual, porque está ficando gigante. Para entender que a Terra-média não é lugar cheio de soluções instantâneas e pode ir pirim-pim-pim, nós tivemos que conceituar o termo magia no senso comum e também entender o que o Tolkien pensava sobre magia. Passamos rapidamente por três assuntos, que é a queda, a mortalidade e a máquina. Cada um deles vai ganhar seu TT próprio. E depois de tudo, vimos que basicamente a máquina é a tecnologia, a ciência, é a força para tentar alguma coisa mais rapidamente ou retardá-la. E também demos uma pincelada na questão dos dons e talentos. Identificamos que a magia tem duas finalidades, poder ou beleza, geralmente chamada de subcriação. Sobre os talentos e pensamentos, falarei mais ou menos daqui a um mês e meio, alguma coisa assim, e a gente arremata a parte 2 desse vídeo. Agora ficam os recadinhos. Se você quiser ajudar o TT, você pode fazer de três maneiras. A primeira é curtindo, comentando, compartilhando, chamando os amigos para conhecer o TT. A segunda é comprando seus livros ou assinando a Amazon pelo link do TT que está aqui embaixo. Você não paga nadinha por isso, mas o TT ganha uma comissão e isso ajuda demais. E a forma mais efetiva é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link está aqui embaixo também. Não sei se vocês perceberam, mas hoje eu estou com uma iluminação muito melhor. E isso foi graças aos padrinhos e quem compra os livros pelo link da Amazon. Pois é, ao longo dos anos a gente veio aí agora com a câmera Full HD, que vocês podem ter mais qualidade, tenho aquele painel fotográfico ali que segura um pouco da luz que rebatia no meu espelho, um microfone de lapela e agora eu estou com uma Ring Light. É, agora estamos até com uma luz profissional. E isso realmente precisa de investimento. Então eu agradeço a cada pessoa que comprou um livro, que pediu o nosso link mesmo. Ah, não tinha o livro que ele queria de física, não tinha, pediu para a gente no inbox, a gente mandou, assinou a Amazon, é padrinho. Agradecemos demais porque agora a gente tem a Ring Light para mim, vamos passar para o Sérgio, as outras pessoas que gravam o vídeo também começam a ter mais equipamentos e a gente consegue trazer um material de mais qualidade para vocês. Estamos beirando aí o vídeo de número 400 e finalmente começou a dar resultado. Espero que vocês estejam gostando da estética que a gente está começando a trazer. Em breve a gente começa a melhorar um pouquinho do cenário também. Muito obrigado, porque vocês fazem parte dessa mudança, dessa evolução do nosso crescimento. Obrigado mesmo. Também peço que vocês prestigiem o trabalho dos nossos amigos e parceiros. os links das fanpages estão todos aqui embaixo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse TT. Aguardo vocês na continuação. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!